A área de DevOps é bem recente, né? Foi mais ou menos lá em 2007, 2008, que a galera considera o pai do DevOps, aquele Patrick do Bois. Sei lá como é que é o nome dele. É isso aí, cara. É essa fera aí. Ele que inventou esse termo de DevOps, porque ele estava trabalhando numa empresa lá, fazendo uma migração grande. E ele percebeu essa diferença de um gap que existia entre a área de operação e a área de desenvolvimento. Que naquela época tinha o SysAdmin, que era o cara que cuidava do servidor, cuidava de tudo. E tinha o cara que era desenvolvedor. Aí o SysAdmin queria que nada mudasse, tudo permanecesse quieto para o servidor não cair. E o Dev queria ficar lançando feature o tempo inteiro. E aí rolava aquele conflito de interesse. E o cara falava, esse Dev fica lançando coisa quebrando o meu servidor. E aí o Dev falava, o cara não faz o negócio direito. E aí ele lançou esse termo aí numa convenção. Entendi. Para tentar unificar as duas áreas, né? Trazer uma cultura que seja mais unida. Entendi. Ficou mais ágil, vamos dizer assim. E até combinou com a cultura ágil também, né? Toda filosofia ágil, desenvolvimento ágil. Isso aí, desenvolvimento ágil. E aí tem algumas premissas, né? Que o DevOps, a área de DevOps, ela fica inclusa em todos os processos de desenvolvimento. Então, desde o código lá, faz revisão de código, de dependência, de vulnerabilidade de segurança, até teste, teste unitário, teste de integração, deploy automatizado, build de imagem e dock, repositório de imagem, infra, provisionamento de recursos de infra, infraestrutura como código e tudo. E monitoramento, né? Logs, métricas, tudo. O DevOps, ele vai em toda a stack de desenvolvimento, desde o processo de escrever o código até depois do deploy. Até depois do deploy. A gente falou muita coisa. A gente podia quebrar isso um pouquinho, né? Isso. Muita coisa aí para a gente deixar mais fácil. Mas só para voltar um pouquinho, você colocou um ponto aí legal. Nesse contexto de unir, de união, formou uma cultura, pelo que você colocou, né? Formou uma cultura. Isso. E hoje a gente vê como cargo também. Sim. Conta um pouquinho disso só para a gente... Porque sempre a gente mistura cargo, cultura e... DevOps é um cargo, né? Tipo... Então, inicialmente o pessoal cunhou o termo para ser uma cultura, um conjunto de ideias e tal, do desenvolvimento se unir à operação, de maneira que o time consiga trabalhar em conjunto e toda essa ideia. Mas ao longo do tempo foi surgindo necessidades, né? E aí foi... Cargos foram surgindo. E aí se você colocar lá no LinkedIn DevOps e Engenia vai aparecer milhares de cargos, né? Entendi. Mistura um pouco, né? Sim. Mas de certa forma não é ruim de tudo, né? Fica mais fácil para entendimento também, né? Nada contra, porque tem uma galera também que não aceita que seja cargo também, né? Entendi. Mas no caso lá na Americanas, por exemplo, como é que é definido esse setor, você sabe? Tipo, quais são as figurinhas, quais são os cargos, né? Como é que chama o pessoal? Então, antes das fusões lá, quando era só B2W, tinha o time de cloud lá de operações, plataformas, que cuidava disso. Mas era um time mais de plataformas mesmo, sem desenvolvimento, sabe? Entendi. Um time que faz as coisas mais no script, nas pipelines e tal. Yemo e tudo mais, né? Que a galera fala que o programador Yemo... É a capacelo, né? Porque ele vai ter que baixar, vai ter que instalar, vai ter que configurar, vai ter que aprender... E aí era um time que cuidava de muita coisa, mas depois da fusão, que veio a área do físico, o pessoal das lojas, do sistema das lojas, aí veio muitas pessoas que eram de cargos de ops também, de DevOps, dessas áreas. Entendi. Mas aí hoje a gente tem o time de plataformas, o time que cuida das clouds. Das clouds. E aí dentro desse time tem várias subdivisões e uma delas é a minha. Nossa, que doido, cara. Que é a parte da plataforma. Entendi. E você participa nesse universo lá dentro da americana. E com relação ao DevOps que a gente está falando, esse universo de DevOps, DevOps tem algumas sopas de letrinhas que geralmente a gente escuta falar de todos os lados, né? Tem. E tem como você só dar uma palhinha pra gente dessa sopa de letrinhas? Eu ia falar sopa de letrinhas, mas pode, pode... Ah, a gente pode definir alguns termos aqui pro pessoal que não sabe, né? Então, igual eu falei, antes tinha o Sysadmin, que era o cara que cuidava do servidor. Mas muitas vezes era um premise, o cara configurava o servidor. Até o cara pega apoio no hacker, assim, sabe? Entendi. Fisicamente. Fisicamente. Ou então cuidar mesmo de cloud, essas coisas. Pode ser, às vezes, definir esse cara como Sysadmin. O termo de DevOps, igual a gente já falou também, que inicialmente era uma cultura, filosofia de tentar unir as áreas, mas que hoje em dia já é cargo, já é tudo. Hoje é tudo junto, né? O RH geralmente liga pra vocês e fala, como é que eu coloco aqui? É muito complexo isso, né? É, é. Também tem o SRE também. SRE, o SRE. E aí é um podcast inteiro à parte, né? Não, por favor, pode explorar o SRE aí, que todo mundo fica falando do SRE. Por favor. Que é a engenharia de confiabilidade do site, então é pra garantir estabilidade, segurança. Então a gente fica fazendo deploy o dia inteiro, igual eu falei, no mundo ágil que a gente tem hoje. E tem que permanecer, né? Tem que ter todas as metas. Muitas vezes tem um contrato, né? Quando você define, você tem o seu site lá com um produto, alguma coisa, você precisa definir um contrato de quanto tempo você pode ficar offline, quantos por cento da requisição pode ser erro. Então isso aí tem que ser, essa meta tem que ser batida. Aí tem um monte de termo aí de error budget, SLO, SLE, aí tem coisa pra caramba. É muita coisa. No caso do SRE, tem uma pergunta aqui no YouTube, o Balu tá fazendo uma pergunta aqui no YouTube. O SRE é uma evolução do DevOps? Não, eu diria que o SRE é mais um cargo que trabalha nessa área, né? De plataformas também. E foi uma evolução, talvez... É, foi um braço que surgiu durante... Um braço que surgiu. Mas não cancela o cara que também é... DevOps. DevOps engineer, né? É, são coisas, são universos separados, né? São termos separados. O SRE, então, tá mais pro cargo. Nasceu lá no Google, né? A parada toda, né? Sim. E aí foi expandindo, foi levando, foi trazendo pra realidade, né? No caso do... O que que seria a evolução, então? Já aproveitando aqui a deixa do nosso colega aqui, do Balu, como é que seria a deixa de evolução pra isso, hein? Eu tô pensando aqui, como é que seria uma evolução pro DevOps? Não tem, né? Não, eu acho que com a cultura de DevOps foram surgindo vários cargos, né? E aí esse é um deles que talvez surgiu nesse contexto. E Platform Engineer é outro também que tá muito em voga agora, começou a aparecer muito em 2021 pra cá. É bem recente. É, outra sopa de letrinha. Platform Engineer é muito forte também. É, Platform Engineer. Que é o que eu trabalho hoje também, que é muito legal. Fala um pouquinho aí, pode falar um pouquinho disso. O SRE, então, só pra resposta, resumindo pro Balu, é um complemento, né? É um complemento ali no DevOps, não é isso? Dessa área, dessa grande área, né? Fala um pouquinho, pode falar do... Platform Engineer surgiu bastante agora na mídia, já tá há muito tempo no mercado. Acho que muitas empresas já têm há bastante tempo, assim, a Google, Netflix, o próprio Mercado Livre tem uma bem forte também. É, que é uma plataforma interna da empresa pra poder automatizar, facilitar os processos, deixar a coisa mais self-service, né? Pra ninguém pedir. Quem nunca teve que pedir, abrir um ticket e esperar 15 dias pra alguém fazer alguma coisa, né? Então, deixar tudo automático e seguro, resiliente o possível. Caraca, é muita coisa, hein? Então, escrever código mesmo pra área de... Automático, resiliente e tal, vai falando. É, é, trabalho inteiro, né? Que doido, cara. Por isso que foram surgindo esses cargos, porque antes, o cara que era dev lá, escrevia o código, aí ele mesmo buildava, copiava o binário pra dentro do servidor, assim, ó. O SSH, o cara tinha acesso de SSH dentro do servidor, tinha tudo, então, foi surgindo um monte de necessidade aí, de segurança, de facilidade, aí foram surgindo vários cargos. Pra culpar essa posição. Agora, voltando um pouquinho, você falou uma coisa bem legal, só pra pegar uma linha de raciocínio. O DevOps, então, é aquela figura que tem de tudo, todas as tecnologias possíveis, dependendo do cenário, onde que você encontra, e ele tem que estar hábito ali, pôr aquilo pra funcionar. Isso. É, a cultura, não só o cargo do DevOps, né, mas a cultura tá em todas as partes do desenvolvimento, né? Todas as partes. Você tem que colocar ela, desde a hora que você tá escrevendo o código lá, você vai rodar uma pipeline pra verificar se esse código tá com alguma brecha de segurança, vulnerabilidade de dependência, né? Pois é, mas peraí, peraí, peraí. No caso lá da Americanos, a galera que tá escrevendo o código é a galera do DevOps? Não, né? Não. Tem uma equipe separada. Isso. Ah, tá. Beleza. Entendi. Mas então, a cultura, a cultura, isso. E eles têm que entender um pouco da tecnologia pra fazer alguns testes, algumas coisas. Isso, as pipelines e tal. Um dos maiores desafios da cultura de DevOps hoje, eu acho que é... Mas você fala desafio da cultura de DevOps dentro da americana ou no geral? Não, eu acho que no geral. Geral. Eu acho que é esse de tentar deixar as coisas o mais simples possível, porque o dev, o foco dele tem que ser a lógica de negócio, né? Sim. Ele tem que escrever o código dele e o resto tem que ser fácil. E sim, exato. O cara não precisa ser especialista em Kubernetes, não precisa ser especialista em pipeline de CICD, não precisa... Ele precisa conseguir usar aquilo da maneira mais fácil possível. Você tem que dar pra ele do jeito mais fácil. Sim, sim. Pra cabeça dele quebrar só na hora de lógica de programação mesmo. Então lá tá bem dividido, lá na Americanos. Isso. O pessoal que tá no DevOps vai fazer o trabalho realmente de DevOps. Isso. Vai pegar ali o artefato, que é o software, e vai fazer subir da melhor forma possível. Ou não? Não, a gente... O objetivo... Como é que tá hoje lá? É GitLab? É Git... É GitLab. É GitLab. E lá tá por tag, tá por versão. Como é que tá pra subir pra pipeline? Só de curiosidade. Aí cada time configura o seu. A gente deixa a maneira mais self-service possível, assim. A gente entrega pro pessoal, mas tudo tem cheque de segurança, né? O cara não pode deixar, por exemplo, uma branch desprotegida, subir uma tag no... Legal. A gente tem cheque pra tudo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então eu tô aqui fazendo um código específico do requisito que foi levantado. E na hora de subir, o que é feito? Eu faço uma tag... Aí você mesmo vai escrever sua pipeline lá, né? A gente dá todo o ferramental. Então a gente dá o ferramental pra você buildar a sua imagem Docker e subir ela lá. E aí você vai escrever sua pipeline de build e push no Docker. Ah, então é o desenvolvedor, nesse caso, na americana. Ele que vai desenvolver a pipeline, da forma que ele achar conveniente. A gente tenta deixar da maneira mais self-service possível. Pro cara não ficar dependendo de ninguém, né? Ah, entendi. Ele mesmo consegue fazer tudo. Ele mesmo que vai fazer da forma que ele achar melhor. Se vai ser pro tag, se vai ser pro versionamento e etc. E o cluster? E os nossos? Quem define? Aí tem o time de plataformas que aí... Que já fica pra definir. Na parte da minha plataforma, quando o cara cadastra lá o time dele, a gente vai entregar uma estrutura pronta pra ele com tudo. Aí, mais pra frente, eu conto isso. A gente entrega já a estrutura com uma stack de observabilidade, de logs... Então tá, mas aí só pra entender mesmo o fluxo, só de entendimento. Os desenvolvedores têm a liberdade, ok. Mas antes dos desenvolvedores, quem são os arquitetos que definiu isso? Pra ir pra produção, por exemplo. Como assim? É tipo, o que tá sendo desenvolvido precisa de tanto de CPU, tanto de memória, vai usar a tecnologia tal, banco tal, vai ter fila, vai ser acícrono. Quem definiu isso antes? Aí cada time tem a gerência que vai definir essas coisas, né? Ah, entendi. Cada time que vai ter a sua definição. E deve ter ali um acordo com o pessoal de infra e falar... Aí a gente da infra, a gente tem uns limites, assim. O cara não pode sair definindo tudo de novo. Por isso que eu perguntei, é pra saber o limite. Pra saber se o cara pode... Então tem o limite, tem toda... Entendi, cara, entendi. Então o desenvolvedor tem essa liberdade de montar o build do jeito que ele achar o mais conveniente. Entendi. Mas não dava pra reaproveitar e deixar um genérico. Não só de curiosidade. Deixar um genericão pra todo mundo, não. Ou é muito diverso? Ah, é muito diverso. Mas assim, a gente entrega as coisas na pipeline do jeito mais simples possível, sabe? O cara recebe uma imagem lá, docker que ele vai colocar, a gente usa o próprio que te leve mesmo de CI e CD. Entendi. Então o cara, na hora que ele escreve o... O deploy dele lá, ele vai usar a nossa imagem que a gente tem de docker, por exemplo. E aí ele só precisa colocar algumas informações, tipo, qual que é o time dele, pra qual... Entendi. Já tem uma receita aí. Passa do diretório lá no repositório, vai. E... E aí o workflow segue. Segue. Aí ele que define se ele quer ser por tag, como que ele quer. Se quer manual ou se quer automático. E se o serviço dele bugar, geral, e só vai cair só o pod dele, não atinge nada, não afeta nada. Isso. Fica independente lá também? Uhum. Aí a gente tem uma separação, então a gente usa lá duas clouds principais, a gente usa o AWS e o GCP. Ah, você está usando o AWS também? Uhum. O principal era a AWS, agora a gente está jogando os mais esforços pro GCP. O que que rolou, cara? Não, rolou um contrato bacana, só. Rolou um contrato bacana. É porque ele congela o dólar, alguma coisa assim, ou dá desconto? Só de curiosidade. Não, eu também não sei não, só fiquei sabendo do pessoal do time de plataformas. É a plataforma que cuida disso, né? Isso. Questão de custo e tal, ano, né? Entendi. E aí rolou um contrato legal e a gente está usando bastante as coisas do GCP. Do GCP. Aí lá a gente... Você está usando o GQR ou o EKS? A gente usa os dois. A plataforma que eu desenvolvo, ela é meio cloud-agnóstica, assim. Ela funciona em todos os ambientes. Mas que bom, cara. Até se for on-premises, dá pra rodar do mesmo jeito. Mas que legal, hein? É bom, né? Você ter o híbrido, né? Um para, você tem o outro, né? É, o Kubernetes tem essa grande vantagem aí, né? E os dois são muito bons, né? O GQR, mas tem uma flexibilidade até enorme, né? Vocês estão usando muito isso lá, né? Legal.